E agora nós vamos àquele espaço dedicado à população paracatuense ajudar a produzir os telejornais da TV Minas Brasil, em especial o Jornal da Cidade. Começa agora o Jornal da Cidade nos bairros! Para participar é muito simples, faça o seu registro em caminho para o nosso WhatsApp 998-5279-413. Viu algo interessante, algo que mereça destaque, quer denunciar, quer elogiar, quer parabenizar? Enfim, esse espaço é seu! Encaminhe para a TV Minas Brasil através do nosso WhatsApp 998-5279-413 ou ligue para a nossa produção no telefone 3671-3125. Veja só, nós recebemos essa foto que você está conferindo agora de um telespectador. O telespectador diz o seguinte, Alcoólatras e dependentes químicos sem nenhum atendimento ou assistência pública. Eles foram fotografados na praça... Bom, ele está citando aqui que a praça é Alcolândia, antiga Praça Firmina Santana. A foto foi registrada no sábado. Nós agradecemos ao telespectador por participar do Jornal da Cidade. Nós sabemos quem é, mas ele pede aqui para não ser identificado. E o que nós temos a dizer em relação a isso é porque já foi feita uma força-tarefa em nosso município. Envolvendo vários órgãos, prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, porque já tivemos casos preocupantes em nossa cidade. Não é novidade para ninguém de um hippie que assassinou o andarilho após briga na Praça Firmina Santana. A vítima foi esfaqueada dentro do fórum da comarca de Paracatu. Pessoas passando pela Praça Firmina Santana e sendo abordadas pelos andarilhos, usuários de drogas, tirando o sorcego da comunidade paracatuense. Essa força-tarefa tem que voltar. Nós temos que unir forças com esses órgãos de segurança. Agora a comunidade também fica alimentando. Às vezes eles pedem dinheiro ou bebida, alguém passa e dá. O que nós temos é que evitar e ficar atentos para não acontecer algo com as nossas famílias. Nós estamos repassando mais uma vez aos órgãos de segurança, fazendo esse alerta aqui no Jornal da Cidade e esperamos que as providências possam ser tomadas o mais rápido possível. Vamos falar de coisas boas, olha só. Nós tivemos aí no dia 6, dia de Santos Reis e Paracatu. É uma região totalmente tradicional com a festa de Santos Reis. No bairro Novo Horizonte, o Matheus Pires, que toda a sua equipe, realiza lá na igreja de Santos Reis, que fica no bairro Novo Horizonte, todos os anos na entrega da Folia de Reis. Após percorrerem várias casas do bairro Novo Horizonte e Circo Vizinhos, no dia 6 acontece a missa de entrega da Folia. Nós já mostramos várias vezes essa tradição aqui no Jornal da Cidade. No povoado de São Domingos também aconteceu a Folia de Santos Reis, em várias regiões rurais. Essas imagens que você está vendo aí, é da festa da família Oliveira Costa, que aconteceu na fazenda Tiririca. Uma tradição de nossa cidade. Veja só, tem a bandeira aí de Santos Reis, tem toda uma tradição, tem toda uma devoção. Os cavaleiros chegam, fazem um círculo em volta ali da casa, os festeiros aguardam para receberem a bandeira. Enfim, uma coisa muito bonita, tradicional, para celebrar Santos Reis em Paracatu, uma tradição da Igreja Católica. Bom, e olha só, nós recebemos também essas fotos hoje aí, de mais um telespectador, que diz o seguinte, olá Paracatu, para começar bem a semana, fotos do arco-íris duplo no céu de nossa cidade. As fotos foram tiradas hoje pela manhã, no bairro, o ângulo ali é do bairro Jardim Serrano. Segundo o telespectador, um espetáculo da natureza para nos inspirar. Então, que possamos começar bem a semana com essa inspiração aí do arco-íris em nossa cidade. Lembrando que você pode participar com qualquer recadinho, mande a sua denúncia, mande o seu convite, mande o seu elogio para a TV Minas Brasil através do nosso WhatsApp. 998-527-943. Quer solicitar também a presença da nossa equipe em algum local para averiguar a nossa situação? Nosso WhatsApp também está à disposição, tá ok? Está chegando a hora, é na próxima sexta-feira, dia 12, a partir das 5 horas da tarde. Ali, em frente, a empresa ComperVap, no centro da cidade, a rua Benedito Laboiciere. O sorteio do primeiro carro da promoção Festival de Prêmios da ComperVap. Serão vários prêmios sorteados, kit, compras e vários outros prêmios ali para a comunidade. E, em seguida, também o sorteio do primeiro carro, um Onix, zero quilômetro. Para participar, dá tempo, Renato? Dá tempo sim! Corra agora, assim que terminar o Jornal da Cidade, vá à ComperVap. Você pode fazer suas compras no hipermercado da ComperVap. Um espaço totalmente amplo, um local confortável e você encontra de tudo e paga o menor preço. Você tem também o setor comercial da ComperVap, que abrange o posto de combustíveis, loja agro-veterinária e ainda a drogaria ComperVap. Dentro do hipermercado, você ainda encontra aquela lanchonete para fazer aquele lanchinho da hora, açougue, enfim, é a ComperVap promovendo mais um show de prêmios em nossa cidade e vendendo barato. Corra, participe e boa sorte! É apenas o primeiro carro da promoção, Festival de Prêmios da ComperVap. Um abraço para o presidente Vastinho e para o diretor de negócios, Valdir Rodrigues. Eu disse ComperVap! E agora nós vamos mostrar uma iniciativa que serve de exemplo para todos nós. Nós falamos sempre de cuidar, de preservar o meio ambiente, mas nem sempre colocamos a mão na massa. Pelo contrário, jogamos lixo, tocos de cigarro para provocar queimadas, lixo nas ruas, mas são poucos que verdadeiramente têm um cuidado especial. E esse cuidado nós vamos destacar uma ação do Rotary Club de Paracatu e parceiros que realizaram ontem domingo um plantio de mil mudas nativas do Cerrado no Parque Estadual de nossa cidade. Veja como foi! Mais de 80 pessoas entre crianças e adultos acordaram cedo para colocarem a mão na terra e praticarem um dos atos mais importantes de preservação ao meio ambiente, o plantio de árvores. O local escolhido foi estas áreas do Parque Estadual de Paracatu. Antes do plantio, a turma recebeu orientações de como plantar uma muda corretamente. Em seguida, os integrantes foram divididos em grupos. Enquanto uns carregavam as mudas, outros mediam o espaço de distância de uma da outra, cavavam os buracos, outros plantavam e faziam os ajustes. Foram plantadas mil mudas nativas do Cerrado, com destaque para os IPs Roxo e Amarelo e a Árvore Arueira. A iniciativa foi do Rotary Paracatu em parceria com a Casa da Amizade, Rotary Paracatu 200, Rotary Universitário, Interat Club, IEF, Direção do Parque Estadual e Nordesta Viveiro de Mudas. Os representantes dos clubes de serviço explicam que esta é uma missão do Rotary Internacional que delegou a cada rotariano para plantar uma árvore em 2018. E em Paracatu, a meta foi muito além. A importância que se dá é que nós estamos na natureza com muito pouca vegetação, do qual o Rotary sim está entregando nessa campanha, plantando árvores. E hoje nós estamos realizando um evento do qual nós já plantamos hoje mil árvores, mais ou menos um hectare, que é o projeto do nosso governador e o nosso presidente. Estamos cumprindo a meta. E o que é mais importante para nós aqui do Rotary Paracatu, nós conseguimos unirmos os três Rotary e mais o Interat para fazer esse plantio, que para mim foi muito gratificante. Espero que esse projeto dê continuidade para mais uns 20 anos para frente, que é um sonho nosso, que vocês vejam bem. Hoje vem muitas crianças aqui. Já pensou daqui 20 anos, o pai dizer para ela assim, eu fui rotariano e plantou uma árvore ali, do qual, pai, eu também plantei uma. Isso é muito gratificante, pelo que está passando a nossa natureza. E o Rotary também é uma entidade muito séria, que nós começamos a campanha da poliomilite em 1970. E hoje, graças a Deus, eu acho que não temos nenhum caso mais. E assim a intenção do Rotary é fazer a mesma parte com o meio ambiente, procurar ajudar a conservar. O Rotary no mundo tem aproximadamente 1 milhão e 200 mil rotarianos. Então nós temos essa meta, pelo Rotary Internacional, de cada rotariano plantar uma árvore. Imagine só, então, que no mínimo teremos 1 milhão e 200 mil árvores plantadas no mundo. Hoje, nessa iniciativa, nós plantamos mil árvores. Então nós já atingimos a nossa meta e conseguimos alcançar um número bem importante. Nós estamos vivendo um período de escassez de água no nosso município. E nós estamos fazendo esse projeto aqui, já de plantio de árvores, na cabeceira, na nascente aqui do Santo Isabel, que fornece água para o Paracatu. Então essa iniciativa do Rotary Internacional, na união dos três Rotaries aqui do Paracatu, Casa da Amizade e Interact, é de grande valia para o município de Paracatu, que visa somente melhorias para o meio ambiente. Nós aqui em Paracatu somos três clubes de Rotaries, Rotary Paracatu, Rotary Paracatu 200, Rotary Paracatu Universitário. E o Interact também é a Casa da Amizade. Estamos aqui hoje reunidos, mais de 80 companheiros aqui, nessa união, nesse fortalecimento, esse companheirismo nosso aqui, para realizar esse projeto que vai ser, eu acredito, um dos maiores projetos no Brasil, no sentido de plantio de árvores. Então é muito importante, não só aqui para o Parque Estadual de Paracatu, mas também para a nossa família rotária, que está fortalecendo a união entre os nossos rotas. Localizado na rodovia BR-040, quilômetro 19 a 22 quilômetros do centro de Paracatu, sentido Brasília, o Parque Estadual de Paracatu foi criado em 2011 por meio de decreto estadual, e abrange uma área de mais de 6 mil hectares. A unidade é uma área de conservação da biodiversidade e de mananciais de água do município, que abriga, inclusive, nascentes com águas destinadas ao Ribeirão Santa Isabel, principal fonte de captação de água para o abastecimento da cidade. A representante Júnia, que é gerente do Parque Estadual, irradia felicidades com a iniciativa do Rotary Paracatu e parceiros. Esse trabalho, essa proposta que o Rotary fez a nível internacional, para que cada rotariano plantasse uma muda, veio a calhar. Nós temos aqui várias áreas antropizadas, uma média de 1.700 hectares ainda antropizadas, e que veio em uma boa hora, para a gente estar recuperando essas áreas da unidade de conservação. O Parque Estadual de Paracatu, a gente está em obras ainda, né? Temos aí o reflorestamento da empresa, que está aqui para fazer a recuperação das áreas antropizadas. Estamos em fase de plano manejo, o plano manejo já está bem avançado, eu acredito que dentro, em breve, nós teremos ele já pronto. As obras, já fizemos bastante obras, recuperamos algumas edificações. Estamos fazendo a recepção de alguns coordenadores, de funcionários, para estar nos ajudando na realização dos trabalhos dentro da unidade. Atualmente, a empresa Nordesta presta serviço para a recuperação da área, que em pouco tempo sofreu degradação, através de uma forte queimada. Nossa empresa é localizada em Arcos, o município de Arcos. Nós trabalhamos com mudas nativas, com a parte de reflorestamento, de recuperação de APPs e reserva legal. E no Parque Estadual de Paracatu, nós plantamos hoje já 80 mil árvores. No ano passado, fizemos o replantio dessas árvores que não vingaram esse ano. E vamos continuar mais dois anos tratando dessas árvores, até que elas fiquem independentes, possam... Ou seja, a gente pode deixá-las lá, que elas vão crescer naturalmente, sem nenhum problema. Agora, os rotarianos vão acompanhar a evolução das mudas e, no ano que vem, prometem plantar mais árvores no Parque Estadual. Um exemplo a ser seguido. Cuidar do meio ambiente é cuidar da vida. E o Parque Estadual de Paracatu é um local que nós temos que cuidar realmente. Um local que é alvo de queimadas. E as pessoas estão sem consciência. Ali que estão a maior parte das nascentes, que vão diretamente ao Rio Santa Isabel, ao Ribeirão Santa Isabel. Sabe onde fica o Ribeirão Santa Isabel? É o local, o principal local de captação de água para abastecer a nossa cidade. Quando sofremos aquela crise hídrica, foi falta de água. E essa iniciativa do Routere de Parceiros é para preservar o meio ambiente, preservar as nascentes e continuar mandando água para o Ribeirão Santa Isabel. Vamos pensar, vamos ter consciência. Tenha uma atitude dessa também. Plante uma árvore, uma só. Escolha um local. Paracatu, 92 mil habitantes, 92, 836 mil habitantes. Imagine se cada um de nós plantarmos uma árvore. O meio ambiente agradece e nós também agradecemos. Porque preservar o meio ambiente é preservar a vida. Parabéns ao Routere Clube Paracatu e todos os parceiros por essa iniciativa. Em instantes, advogado Cristiano Carneiro vence as eleições e é empossado o novo presidente do União Esporte Clube. As chuvas chegaram e ao mesmo tempo que teremos um bom momento para armazenarmos água, também temos que ter muito cuidado. Pois estes locais de armazenamento podem servir de focos de reprodução para o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, zika, chikungunha e febre amarela. Portanto, ao armazenar a água da chuva, tampe bem os reservatórios. Assim, sua água fica limpa e, principalmente, não vira foco para a reprodução dos mosquitos. Lembre-se, se não existe água parada, não existe mosquito. Confira em sua casa ou lote garrafas, vasos, ralos, caixa d'água sem tampa, latas velhas, pneus e até tampinhas de garrafa. Não tem abrigo ao inimigo. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Mais informações na Unidade de Vigilância em Saúde, 3671 1139. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Instituto Primícias, trabalhando com amor, formando para a vida. Aqui é o lugar onde começa o futuro do seu filho. Em um ambiente lúdico e adequado às necessidades de cada faixa etária. Instituto Primícias, do maternal ao quinto ano do ensino fundamental. Com profissionais competentes, preparados e comprometidos com a educação. Aqui se trabalha respeitando e educando a criança com valores para a vida. Instituto Primícias, rua Temiço Clis Rocha, 102 Centro, 3671 6615. Você conhece a cobrança Cicobi? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Cicobi tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em cobrança Cicobi. Cobrança Cicobi. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Cicobi. Faça parte. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação, estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem, oito novos ônibus para as faculdades, dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu. Tudo de melhor para você. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do Estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato.